Gosta de bichinho de estimação? Tá louco pra comprar um bichinho? Novidades para quem cria cães e gatos. Tem alguns aqui no estúdio, daqui a pouco a gente explica. Mas antes, nós vamos ao vivo conversar com a repórter Ana Paula Neves, que está numa feira em São Paulo. Já escolheu o seu gatinho, acertei Ana? Olha, Zucatelli, na verdade eu não resisti ao charme do Caputino. Esse gato aqui, meio café com leite, né? Por isso que ele tem esse nome tão sugestivo, que é um dos artistas dessa feira de animais domésticos que acontece aqui em São Paulo. O Caputino está concorrendo ao título de bichano mais gato. Deu pra entender? No trocadilho? Olha que gracinha, ó. Mas tem de tudo, viu? Tem até futebol bom pra cachorro. Um artilheiro que está aqui do meu lado, que é o Fenômeno, que vai marcar um gol. Acredite, André, me ajuda aí. Então, ó. Olha só o futebol pra cachorro. Bora lá, André. O cachorro joga a bola. Eu vou ficar no gol, segurando o Caputino. Joga, mostra ele aqui, ó. Aê! Faz de novo, né? Fez um gol, vocês viram? Ana, faz de novo, Ana. De novo, mais uma vez. Quero ver de novo isso. Quero ver de novo. Tudo bem que você... Olha, eu vou tentar ser uma goleira melhor. É, peraí. Aê! Defendi agora, hein? Sensacional. Ô, Ana... Mais um, mais um. Ana, não é pra você levar a sério. Pode deixar ele marcar gol. Eu tava brincando. Bateu na trave, olha. Eu não quero que esse cachorro fique bravo comigo. Ele vai ficar. O nome dele é Fenômeno porque ele é um artilheiro mesmo. Um grande artilheiro. Ele é da raça Border Collie, que é a raça considerada a mais inteligente do mundo. Deixa eu passar pra cá só pra vocês verem, além do Fenômeno, o que mais tem aqui. Olha o charme desse cachorro. Olha a capa de chuva. Zucatelli, Cris, olha só. Fala sério. Olha isso. Estilo bandana, uma coisa meio indiana, assim. E tem a pipoquinha aqui do lado, que é outro cachorrinho lindo, que agora também faz uma prática com brinquedos educativos. Então pensa que é só a criança, Cris, que precisa de brinquedo educativo. Olha isso. Cachorrinho também sabe. Olha que bonitinha. Ela tira um pino e puxa a gaveta, tá vendo? Da cor correspondente. Olha só. Puxa a gavetinha, tira o pininho, bem bonitinha ali. E vai abrindo cada gavetinha, entendendo que ela tá trabalhando ali, aquele sentido de procurar alimento, sabe? Fussando ali pra encontrar alimentos. Então, enfim, olha, esses cachorros estão demais. Cachorros e gatos que só faltam falar. Eu tô meio desengonçada aqui segurando o caputino. Então se arruma. Falta de prática, né? Com os animais. Aninha, vai se arrumando aí com o caputino. Eu quero ver outras novidades dessa feira aí, olha. Quem é fã dos bichinhos sabe que vai encontrar muita coisa. Ana vai dar o serviço, vai falar onde essa feira é realizada e vai mostrar tudo isso pra gente. E aqui no estúdio também tem bichinho de estimação, não é, Cris? Tem. Tem uma galera que cuida muito bem dos bichinhos aqui, viu, Celso? Por exemplo, tô com a Mariana aqui do meu lado, tem quatro anos, tá com a Maia, porquinha da Índia. Que segundo a Mari, é bebezinha, né, Mari? Lá tem quantos anos mesmo? Um aninho. Um aninho. E eles vão contar pra gente como eles cuidam desses bichinhos pra gente ver se tá tudo certinho, viu, Celso? Estamos recebendo também uma veterinária que é a Gisele Tobias Soares. Gisele, seja muito bem-vinda. A Gisele vai mostrar pra gente se essa garotada tá cuidando direito dos seus bichinhos, ensinar a você de casa como fazer isso e como mostrar para o seu filho a melhor maneira de cuidar do seu bichinho de estimação. Mas antes da gente começar esse bate-papo aqui, deixa eu conversar de novo com a Ana Paula Neves, que está numa feira de bichinhos de estimação em São Paulo. Aninha, o que mais você achou de interessante por aí? Olha, a Zucateli a bicharada tá enlouquecida por aqui, viu, porque são muitas as novidades. Vamos começar de novo com o Fenômeno, que já está aqui posicionado, a gente já mostrou que era um bom de bola, agora no frisbee. Vamos lá, André, pra fazer aquela apresentação com o frisbee. O Fenômeno vai agora pegar o frisbee no ar, depois de pular pelas costas do André. Olha só, sensacional, né? Merece palmas, obrigada, viu, André? Vamos ao desfile dos cachorros agora pra vocês entenderem quais são as tendências. Ó, Cris, você que é ligada em moda, olha só, é cachorro usando roupinha com estampa de animais também, olha só, Azuca, que lindo. Muito bom. Esse aqui também, roupinha xadrez e o Morfeu, que está assim, impecável, com coleiras que são cheias de strass, coleiras que são lindíssimas. A moda pros pets em 2012 é estampa de bandana. Olha só, tudo isso aqui é a moda para os pets em 2012. Tendência, viu, Cris? Tendência. Ó, tendência também são as roupas e camas confortáveis, né, pra animais, como a gente vê o Garrincha aí deitado. Garrincha! Esse nome não é mera coincidência. Ele é um craque que já está mais aposentado, é parceiro do Fenômeno, mas ele está ali mais quietinho. Eu vou conversar com o Julianelli, que é um dos organizadores da feira. É importante essa feira aqui? A gente tem realmente tudo de mais moderno aqui no Brasil? Exatamente. A feira, ela é a segunda edição. Nós temos hoje o segundo maior mercado de gatos e cães do mundo. O faturamento desse mercado, o ano passado, foi de 12 milhões e meio. O gasto médio hoje, com o pet, é em torno de 350 reais por mês. E aqui nós temos tudo que tem de novidade no mercado. Você tem uma amostra das novidades esse ano aqui na feira. Tá bom, obrigada, viu, Julianelli? Vamos mostrar então essas novidades? Bora pra cá, Caco. Olha, as roupinhas a gente já viu que são roupas de bandana, né? Com tendência de bandana. Tem exposição de gatos, cães e gatos. Esse gato do Himalaia aqui, a Priscila, que é a coisa mais linda, está concorrendo ao título de Miss Gata, Miss Bichana. Tem os outros gatinhos do Caputino que eu tinha mostrado no começo do programa, ó, com um companheiro também que estão nesse concurso. É vestido de seda, roupa com o tema de rock'n'roll, com uma caveira, camisa polo pra cachorro, com ração que dá de peru e cordeiro também, pra fazer uma mistura e variar o cardápio dos bichanos. Olha, dá até vontade de ser bicho um pouco, viu, Zucatelli, querido? Aninha, quem quiser visitar essa feira, faz como, hein? Olha só, a feira fica até domingo no Centro de Exposições Imigrantes aqui em São Paulo. Hoje é só pra profissionais da área, mas no final de semana é aberto ao público. Inclusive, o público está sendo desafiado, o público inclui você, viu, Zucatelli, pra fazer um desafio, bater um pênalti aqui com o fenômeno no gol. Olha só, eu vou fazer um, vou tentar bater um pênalti aqui, vamos ver. Ele tá ligado na bola, tá vendo aqui a tensão total, vou tentar enganá-lo. Não, não. Olha a cara dele, olha. Agora então, golaço, não, né? Muito bom. Nem sou boa goleira, nem sou boa artilheira também, tenho que treinar mais. Vocês querem fazer o desafio ao fenômeno no final de semana, de graça, a entrada aqui no Centro de Exposições Imigrantes dessa feira de animais domésticos. Muito legal, Aninha, muito legal, valeu, valeu, adorei, super legal. Mais um programa pra família em São Paulo. Vamos falar dos bichinhos aqui? Oba, vamos sim. Em casa, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Olha, a gente tá recebendo a Gisele Tobias Soares, que é veterinária. Gisele, eu fiquei impressionado com os números que a Ana nos trouxe. Ele é o segundo maior mercado do mundo. R$350, o gasto médio que as pessoas têm com seus bichinhos é bastante coisa. É bastante. É bastante coisa. Vamos lá. A gente trouxe aqui várias crianças com os seus bichinhos. Então, eu vou pedir pra cada um se apresentar aqui. Tudo bem com você? Como você chama? Fábio. Quem que é essa figura no seu colo aí? É... Laila. É a Laila. É um cachorrinho, um pincher, é isso? É. Quantos anos tem a Laila? Seis. Seis anos. Deixa eu conversar com esse cara aqui. Tá bom, Gustavo? Uhum. Qual é o seu bichinho? É aquele ali que tá atrás de você? O Gustavo tem cinco anos, viu, gente? E a cobra do Gustavo, é a Leona, tem sete anos. Você não tem medo da Leona? Não tem, não? Não. Ela é boazinha? Uhum. Como é que você cuida da sua cobra? Como é que você cuida dela? Me conta. É... Dando rato. Você dá rato pra ela comer, é isso? Uhum. E ela come muito? Uhum. É? Você faz carinho nela? Uhum. Ela é brava? Uhum. Ela é boazinha? Uhum. É? Então tá bom. Então tá bom. Como é que a gente faz com um figurinha que nem o Gustavo, que quer ter uma cobra de estimação? Você tá aumentando essa procura por esse tipo de animal? Sim, aumenta, né? Tem o trivial, que é o cachorro e o gato, né? Uhum. Mas aí o pessoal tá se interessando por cobra, por hamster, por calopsitas, né? Mas a cobra é o bicho mais, assim, polêmico, né? É, né? Porque ele é grande, é perigosa, tem todo aquele negócio. Mas você vê, uma criança de cinco anos, uma cobra sob supervisão do pai e da mãe, é tranquilo. Mas tem que deixar numa caixa, como ele deixou ali, por exemplo? Então, aqui na caixa, na verdade, por causa dos outros animais, né? Ela tem um instinto, né? Pra não virar lanche, os outros animaizinhos. Mas tem um instinto, né? Do animal de pegar, mas se ficar solto dentro de casa, desde que tenha uma restrição, né? Porque senão ela pode ir sair do ambiente e ir pra fora, ir pra jardim, né? Subir em árvore, ela pode fazer isso. Buscar um outro lanche, né? Do animal do vizinho, por exemplo, né? Como chama essa moça aqui? Como você chama? Mayara. Oi, Mayara. E quem é essa figura aí? É, Rebelde. Como ela chama? Rebelde? É ele ou ela? Ela. Ela, o que que é o seu bichinho? É um hamster? É. É um hamster que bonita. Como é que você cuida dele? O que que você faz? É, de vez... Você que cuida? É. É? Você que cuida? É mesmo? Deixa eu ver a mãe. Deixa eu ver se é ela que cuida mesmo. Você que limpa essa caixinha aí? Você limpa a caixinha? É. Como? Como você cuida? Me fala. Eu tiro essa parte. Você tira essa parte. Coloco de ponta cabeça. Hã. Pego ele e coloco. Aí eu, na mão, eu coloco uma tábua aqui, ele fica segurando pra mim. Tá. Aí eu vou limpando aqui, troca a palha. Troca a palha. Você faz isso quantas vezes por semana? Ou todo dia? Mesmo... Quando tá sujo. Quando tá sujo? Não tem um dia certo, assim. Você dá uma olhada, se estiver sujo, você faz. É isso? É. E a comidinha, você dá todo dia, duas vezes por dia, uma vez por dia, como é? Dou todo dia. Todo dia. O que ela come? É semente? É. Todo dia você dá. E aí, Cris? Será que tá certo? O mais engraçado é aquela irmã do Breno. Olha o Breno ali. Que é dono do gato. Ela tem um rato e ele tem um gato na mesma casa. A gente vai descobrir como é que dá certo isso aí. Ele vai me contar daqui a pouquinho. Mas o hamster, por exemplo, a pessoa que quer ter um ratinho em casa, a gaiola depende do tamanho, quanto maior, melhor? Ou ele se sente muito perdido no espaço grande? É, o ideal, assim, uma gaiola... Ele tá sozinho nessa gaiola, tá boa pra ele, né? Se for um... Às vezes vem mais ratinhos, mais hamster, a gente coloca numa gaiola maior. Também pra ver o nível de sujeira, né? Quanto mais ratinhos, mais vai sujar a gaiolinha, tem que trocar a palha. De quanto em quanto? Normalmente de quatro a três vezes por semana, tem que trocar essa palhinha. Depende da população de animaizinhos que tem na gaiola. Se tiver um só, assim, três vezes por semana? É, tá de bom tamanho. Tá, e a alimentação é isso? É todo dia mesmo? Tem, a alimentação tem que deixar... Uma vez por dia? Eu normalmente deixaria à vontade, deixa a comidinha ali. Hoje já tem ração específica pra esse tipo de animal, né? Tem ali as sementinhas que ele tá comendo. Pode dar fruta também, né? Tem bastante coisa que dá pra... Antes da gente chegar ali naquela moça bonita, que eu acho que ela tá com um porquinho da Índia, eu acabei não falando do Fábio aqui, eu tô vendo o Fábio com a Laila, e o Fábio abraça a Laila, e abraça a Laila aqui, viu? Às vezes eu acho que você tá espremendo a Laila aqui, viu? Não tá não, né? Tá tudo bem, né, com ela. Tá. Como é que é o cachorro pequeno na mão da criança? É, o cachorro pequeno tem que... Acho que tem uma mãe rindo ali, ou um pai, alguém tá rindo, como eu falei, né? Você tá com essa sensação, né, que ele tá esmagando, né? É, eu também tive, eu tava preocupado aqui. O cachorro pequeno tem que tomar um cuidado pra não cair no chão, né? Acho que esse é o cuidado maior. E as coisas de sempre, tá chorando, tadinha. Ela tá falando oi pra você. É, oi, gente. É, oi, gente. É, oi, né, que ela tá falando, né? É, oi. É, oi, né? É, oi. Como ela chama a sua avó, como ela chama? É, Nadir. Dona Nadir, um beijo pra senhora, Dona Nadir. Tá tudo certo com o Fábio e com a Laila aqui, tá tudo certo. Fica tranquila, Dona Nadir. É, seria mais assim, não deixar o animal cair. E não deixar muito perto da cobra também, né? É. Acho que é uma boa ideia também. Então é melhor pra não morder o rosto, né? Às vezes, o jeito que você pega, o bicho sente um desconforto, vem ir no rosto, que ele tá mais perto. É. A Cris tá perto de uma moça tão bonita, né, Cris? Mariana, vira aqui pra todo mundo te ver. Quem é essa que tá no seu colo? Quem é da Índia. Ah, e como que ela chama? Maia. E por que que ela tem que ficar nesse cobertor de boneca? Porque ela me morde. Ah, ela morde, ela arranha também? Ah, então fica chique, mas é porque arranha também. Então tem que ter esse cuidado, né? Tem, tem. Você corta a unha dela? Não pode. Não pode cortar a unha dela? Como é que você cuida dela? Eu tô comidinha, a mamãe faz o topete. A mamãe faz o topete? Que incrível! Mostra aqui então pro tio ali da câmera o topete, porque se a mamãe faz o topete, tem que mostrar o topete, não é? Ele, olha o Neymar, parece o do Neymar, né? Ela tá dormindo ou tá acordada agora? Agora ela acordou, porque antes, gente, ela estava dormindo mesmo de olho aberto. A Mariana me contou isso. Quais são os cuidados com o porquinho da Índia? Então, o porquinho da Índia também, manter numa gaiola, né, pra não fugir, né? Tem que trocar também a palha, o tipo de alimentação específica. Também fica na gaiola. Também gaiola. Pode soltar um pouquinho em casa, né? Tem que tomar cuidados, assim, uma coisa que é bem específica, quando esse tipo de animal, às vezes, quer levar no banho e tosa pra tomar banho. Tem alguns lugares que dão banho nesse tipo de animal, mas é um animal que pode vir a morrer no banho. Por estresse, né? Aqui, por exemplo, ela tá enrolada na toalhinha porque se esse animal ficar estressado, vai morder a mão dela, né? Porque ela tá segurando e vai querer se livrar. Agora, e a temperatura? Quando eu vi ela com o bichinho ali, eu fiquei preocupado. Ele não fica com muito calor? Não. Não, eles têm o controle da temperatura bom, né? Ah, é? É, se ela ficar com... Assim, aqui é o que é um momento, né? Daí tudo bem. Não pode esquecer dentro de carro, esquecer com o aquecedor ligado perto. Aí é perigoso. Mas normalmente os animais se livram do que tá causando calor. Tá bom. E quem mais aí, Cris? Com quem você tá aí? Oi, moça bonita, como você chama? Katelyn. Katelyn. Como chama esse peixinho lindo que tá aqui? Biel. Biel? Ai, que lindo. E você dá comidinha pra ele todo dia? Dou. Só um pouquinho, né? É. Você conversa com ele? Conversa. E ele conversa com você? Sim. É? O que vocês conversam? Sobre o quê? Sobre dele. Sobre a vida dele. Água você limpa? Troca aguinha? Aham. Quem faz isso pra você? Eu. Olha! E ele não escapa? Não. Olha só, tá vendo? Eu tenho peixe em casa. Também converso com ele. É verdade. Meu chama Tuquinho, viu? Como é que cuida do peixinho? Quantas vezes tem que dar comida por dia? De quanto tempo a gente tem que limpar o aquário? É, tem que trocar essa água aí de duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Tem que trocar essa água, depende do quanto esse peixe suja a água, de quantas vezes você dá comida, pode dar duas, pode dar três vezes por dia. Tem que ficar de olho no quanto ele come, tem que ver se ele tá comendo. E se a água, com o aquário pequeno, tem que trocar mais vezes. E a troca gradual, fazer, tirar um pouco, colocar outro pouco, pra não perder a parte de temperatura, tem pH da água, tudo tem que ser controlado. O aquário coloca ele numa xícara, como é que faz? Passa ele pra um outro recipiente, né? É, põe outro pote. Pode ter um outro aquário que você pode ter, um frasso daquele redondo, é. E aqui, ó. E quem tá ali agora? Esse aqui é o Breno, né? Quem que é mais levado, você ou o Dengoso, seu gato? Tá difícil, né? O gato se chama Dengoso. Dengoso, mas o Dengoso já pulou, já fez cada estripulinha, mas você tem uma cara. Agora, o seu gato não quer comer o ratinho da sua irmã? Quer? E como é que faz? Você deixa ele longe? Ou você acha divertido quando ele tenta comer? Pela cara, ele acha divertido. Como é que a gente faz quando tem em casa duas crianças com bichos diferentes assim? Como é que a gente faz isso? É, então aí já tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Manter o hamster dentro da gaiola. Porque esse mugel ele come mesmo. É instinto, né? Às vezes ele não vai nem pra comer, ele vai pra brincar. Às vezes ele tá acostumado com o rasão, ele não vai comer. Brincar dentro da boca, né? E pra terminar, Cris, quem que é essa figura aí? Oi, princesa. Oi. Tudo bem? Como é que você chama? Esther. Tire a sua amiga daqui de... É amiga ou amigo? Amiga. Como que ela chama? Nenê. Nenê? E você consegue brincar com ela? Porque tartaruga parece um bicho tão quietinho, né? É, mas não é pra brincar, é pra cuidar. Ah, então como você cuida? Ah, eu troco a água, mas... Depende. O que que ela come? Ela come ração. Ração. Gisele, é isso? Troca água, ração? Isso, troca água, ração. Essa, na verdade, é um tigre d'água, é uma tartaruga semi-aquática, né? Ela fica numa parte com água pra ela ter acesso à água e voltar pra parte terrestre. Aí ela escolhe onde ela quer ficar. Que espaço a gente precisa pra ter um bichinho desse? Ah, pelo menos, assim, uns dois metros quadrados tá bom, né? É, pra uma tartaruga. Mas ela fica solta, vai, não. Tendo a parte molhada pra ela entrar e sair, ficar à vontade, tá de bom tamanho. Tá ótimo. Olha, Gisele e Tobias Soares, muito obrigado pelas dicas. Você pode escolher direitinho o seu bichinho, não perca segunda-feira. Tem chefe... Ah, você vai pro R7, não vai? Tô indo. R7.com lá no chat. Outras dúvidas, entra lá agora, ao vivo.